E cai uma vez, vai cair três Só que eu estou caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que minha alma é só pra me prender Se você sentir esse amor o tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor o tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Se você sentir esse amor o tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor o tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo De periferia, coração